17 horas 15 minutos pessoal 17 15 vamos lá para mais um vídeo para o canal vamos saindo aqui de volta vamos voltar a gente vai voltar agora não vou voltar gravando tudo que eu já gravei a vinda né então a volta agora vou gravar só um pedacinho hoje é dia 23 de junho 2022 estamos saindo aqui do bairro cajuru né aqui já faz aqui faz parte de do itu né aqui é itu cajuru tá logo ali na frente pessoal e vamos passar de novo por dentro ali do bairro cajuru pela principal só que eu não vou gravar muito né porque eu já gravei quase tudo voltando vamos descer por dentro do éden sair lá numa parecidinha vamos lá vem comigo vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí Finalzinho de tarde de quinta-feira Comecinho da noite 17 horas e 17 minutos 18 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 minutos de um chão ali. Tchau, tchau. 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 As rodas parece que estão rodando para trás. Olha o Expresso Beiçudo ali. Olha o Distrito Industrial de Sorocaba. Olha o Expresso Beiçudo. Eu falei que não ia gravar, mas vou acabar gravando a volta sim. Tá interessante 17 horas e 24 minutos Não sei falar a temperatura Porque Meu carro não marca a temperatura Né pessoal E eu tô gravando com o celular Não tem como eu ver no celular Terras de Arieta e Éden Siga em frente 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 Estamos quase chegando aqui no Éden já O Éden tá aí na frente A nossa frente É o bairro do Éden Zona Industrial Siga em frente Siga em frente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bairro do Éden. Tchau, tchau. Tchau. A carreta com o eixo só não obedece a direção de jeito nenhum. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Retorno de Castelo Branco. Pessoal, nunca faça o que esse golzinho fez, viu? O ônibus vai virar para a direita, o ônibus pode pegar a traseira nele, ó. O ônibus está esperando ele sair, tá vendo? Esse é pequeno, mas se fosse um ônibus grande, jogava a traseira. Resumindo, ia pegar ele. Chegando a noite já, pessoal, faltamos apenas 20 minutos para as 18 horas. finalzinho da tarde de quinta-feira. Finalzinho da tarde de quinta-feira, comecinho da noite. Os motociclistas, motoqueiro aliás, motociclista espera, isso daí é motoqueiro. Olha o Rivabrain lá de novo. Encontramos com ele no vídeo anterior, agora ele aqui no vídeo de novo. Etanol 4,29. Na garagem da Rivabrain aqui do lado esquerdo. e então, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Isso aqui deu muito emprego para o pessoal, hoje está abandonado. A gente vai pegar um congestionamentozinho aqui agora. Tchau, tchau. Tchau. Até a gente vai pegar um congestionamentozinho aqui. Até a gente sair ali na Castelinho vai dar um congestionamentozinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Vamos lá. Aparecidinha aqui, pessoal. Bairro do Aparecidinha. Né? E eu vou encerrando mais esse vídeo aqui, pessoal. Vou encerrando mais esse vídeo aqui. Agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. Né? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.